E aqui em Campinas, os vereadores receberam hoje as planilhas de custo do transporte coletivo da cidade. A ideia da Prefeitura é enviar mensalmente o relatório. A planilha de custo do transporte coletivo e o relatório de sistema de compensação de receitas que detalha os serviços das cinco empresas associadas à Transurc estão nas mãos dos vereadores de Campinas para a conferência. Segundo os documentos, a Prefeitura que até então gastava R$ 36 milhões por ano para subsidiar as passagens vai ter que desembolsar quase o dobro, R$ 71 milhões para manter a tarifa nos atuais R$ 3. As contas são baseadas nos gastos e no número de passageiros transportados. Cerca de R$ 10 milhões por mês, dados questionados por esse vereador. Aqui na planilha nós não temos qualquer garantia, qualquer instrumento que possa nos detalhar, por exemplo, de onde vem o dado do número de passageiros transportados. Os partidos de oposição querem aproveitar as manifestações populares dos últimos dias contra o aumento da tarifa para trazer à tona a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito parada na Câmara desde janeiro. O objetivo é investigar os contratos. Por enquanto, apenas cinco assinaturas foram obtidas, faltam seis. O pedido tem como base uma decisão de 2012 do Tribunal de Contas do Estado que apontou irregularidades no modelo de licitação e orientou que fossem feitos novos contratos. Para o vereador, também é possível ter passagens ainda mais em conta. A municipalização do transporte que poderia começar a oferecer um serviço de qualidade a valores mais acessíveis à população.